Tá animada, né? Cada vez mais animada a coisa, né? Cada vez mais animada. Que bom. Nós falamos ontem aqui sobre a decisão do Fux, que suspendeu, concedeu uma liminar suspendendo, como diriam os latinos, sine dia, sem prazo, sem dia definido, a vigência do juiz de garantias. E ontem a notícia saiu, enfim, ninguém tinha lido ainda a decisão, a liminar do ministro. O tio leu, como sempre, né? É, foi deita tarde até, pra ler e tal. O tio leu, a liminar, 43 páginas, é uma das maiores aberrações jamais saídas do Supremo Tribunal Federal. Só que tem uma passagem, olha, eu tava lendo de madrugada, mas eu morro na mesa. Se é que o senhor não entende. Eu morro na mesa. Ele diz que os artigos 169 e 99 da Constituição exigem, né, que, havendo despesa nova, haja uma previsão orçamentária. Né? É, um deles é a previsão orçamentária e o outro é a autonomia do Judiciário. Ele diz, a autonomia está sendo ferida e não há recurso. Não há recurso porque não há despesa nova. Só por isso. Só tá se pedindo que se estruture, seu Brunei. Não há função nova, não há contratação nova, não há nada. Agora, o senhor, o senhor já fez duas pataquadas, seu Luiz Fux, doutor Luiz Fux, duas pataquadas históricas. Em 2014, o senhor concedeu uma liminar estendendo a todos os juízes e a todos os membros do Ministério Público auxílio-moradia. O senhor se lembra? Porque tinha direito ao auxílio-moradia o juiz que ia trabalhar em outra comarca ou mesmo a pessoa do Ministério Público que era transferida pra algum outro lugar. Aí, uns maganos entraram na justiça dizendo, ah, não, isso é ganho, direto, estão querendo pra todos. Ele deu uma liminar e estendeu para todos. 18 mil juízes entre juízes federais, 2 mil, e os juízes estaduais e mais ou menos 13 mil membros do Ministério Público entre o Estadual e o Federal. Né, doutor? Vocês sabem quanto isso custou por ano? Esse troço valeu até 2018. Isso custou por ano 1,2 bilhão. Digamos, 1 bilhão e 200 milhões. Digamos, Fábio, que 200 milhões fossem realmente devidos porque o cara foi transferido. Eu duvido. Duvido, duvido, duvido. Não é? Vá lá. Pelo menos 1 bilhão por ano, senhor. Custou a sua decisão. E o senhor ficou sentado em cima da decisão e não botava a decisão pra votar. É ou não é? E isso durou até o fim de 2018. Por baixo. Por baixo dos 4 bilhões. E o senhor não pensou na economicidade. Não é mesmo, doutor? Com essa sua fúria moralizante. É um desastre. É um desastre. O que o senhor fez vai cair. Anote aí. Vai cair. O Supremo vai derrubar essa decisão do Fouca. O juiz de garantias vai valer. Ainda, eventualmente, para quem não lembra, o juiz de garantias é aquele que vai ficar uma parte do processo respondendo pela instrução processual e depois haverá o juiz propriamente do julgamento a partir da aceitação da denúncia. Zelando pelo bom andamento das coisas. Por que o Sérgio Moro é contra? O Sérgio Moro é contra porque ele sabe o que ele fez no verão passado. O Sérgio Moro é contra porque ficou evidente que ele, na condição de juiz, fez tricô com o Ministério Público. Praticou ações ilegais. Como oferecer testemunha contra o investigado. condescender com práticas heterodoxas no processo penal. Levadas a efeito pelo Ministério Público. Não é isso? E, finalmente, como esquecer. Revelação feita neste programa, pelo blog, em 2016. Deltan Dallagnol vai conversar com o Fux. Lembra? E aí, uhul! Aí ele liga lá para os pares deles. Olha que beleza, Fux está com a gente, não abre. E tal. E aí, olha, mais um pouco. Sabe como é carioca, né? Ele até chamava para tomar um cafezinho. E aí revelou, a parceria da Intercept Brasil, este programa mais blog, e aí revelou que o Fux desceu a língua no Teori Zavascki. E o Teori Zavascki tem dado um pito no Moro, porque o Moro divulgou a gravação ilegal feita na conversa do Lula com a Nil. E aí, segundo o Deltan Dallagnol, o Fux contou que tinha caído muito mal, tipo, o Moro tinha sido ótimo, desceu a língua do Teori Zavascki. E aí, então, Sérgio Moro diz a frase histórica em Fux, we trust. Eu morro de vontade de fazer um trocadilho, mas eu não vou fazer. Então, ó, o que se tem aí é parte de uma campanha eleitoral. Isso é uma parte de uma campanha eleitoral já, assim como a decisão do tal do procurador Wellington Divino, é isso? Que resolveu denunciar o Glenn Greenwald. Faz parte do mesmo arcabouço. É Sérgio Moro, não é jogado. É alimentando as hostes da extrema-direita. Vá a qualquer site de extrema-direita, desse filme gritando por aí, ficam uns histéricos, e você vai ver que eles odeiam o juiz de garantias. Eu gosto de ver, inclusive, algumas decrepitudes influentes por aí, a comentar o juiz de garantia que nem se interessa em saber o que é. Teremos dois juízes. Ah, então o trabalho vai dobrar? Não. Não. Falácia. Grosso modo, o juiz, em vez de ficar com o processo inteiro, ele fica só com metade, e um colega dele fica com a outra metade. Ah, vai ter o grupo do juiz de garantia, o grupo do juiz... Não. Um juiz vai ser de garantia, o outro vai ser o juiz que vai julgar, e assim vai haver uma troca, dependendo dos processos. Não há aumento de trabalho para os juízes. Aliás, se tivessem só 30 dias de férias como todos os brasileiros, a gente teria juízes a mais, não é mesmo? Eles têm 60. Não é? Porque é convênio, decoroso, ah, que a gente tem muito trabalho. Você não tem um trabalho, Bob? Você não tem? Eu tenho também. Então é mentira. É mentira que você está mexendo com a rotina? Ninguém disse aos tribunais, agora vocês terão que fazer assim. Isso é competência do judiciário. Como vai organizar? É competência do judiciário. É competência do judiciário. É competência do judiciário. É competência do judiciário. Obrigado.